Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Mittencourt, eu sou o nosso Estrategista. Hoje para comentar o resultado da LOG, resultado super tranquilo. Para quem não conhece, a LOG lida com gestão de propriedades de logística. E aí a gente está falando de galpões modulares ali em grande parte da operação. Basicamente aqui um no-brainer, a operação vem super alinhada, como tem vindo trimestre a trimestre, então super positivo, nenhum problema. Consistente melhoria das operações, está confirmando a tese de investimento a cada trimestre. É tal tese composta ali de quatro pontos, como a gente sabe. Vou passar rapidinho aqui, porque não tem muita novidade, nem muita inovação aí no processo como um todo. O crescimento robusto. Em segundo lugar, endividamento alinhado com estratégia. E essa estratégia no caso de crescimento agressivo e reciclagem de ativos, que não deixa de ser um ponto aqui da tese. A estabilidade operacional. E aí quando eu falo de estabilidade operacional, estou citando as práticas de negócio, de business, a manutenção da relação de longo prazo com o cliente, a modularidade dos galpões, que é algo que torna os galpões classe A, então consegue transformar eles em algo muito mais versátil para o cliente final. E o foco em áreas fora de grandes centros, que torna ela uma opção mais atualizada fora dos grandes centros. Como último ponto aí da tese, a reciclagem dos ativos, que é feita através de venda da operação para fundo de investimento imobiliário. Então, mais um ponto bem positivo aí da operação. Isso nos rende uma continuidade da tese sem emoção e uma análise sucinta, que é super positivo. Vocês sabem que eu gosto de investimento para mim é feijão com arroz. Esse daqui passa a ser mais um desses. Passa a ser, não, já vem sendo há um bom tempo. O projeto, todos por um na tela. A gente vê que é ambicioso e alinhado para aumentar de forma agressiva o portfólio. A empresa não vê competição organizada fora do Sudeste. Isso é super positivo. Então, a gente tem um setor que está em grande fase de crescimento. E ainda assim, a gente não vê uma competição mais organizada fora. Só players locais, de fato. O que ajuda ela a ter uma expansão mais agressiva, sem ter que brigar muito por Land Bank. Isso fora do Sudeste. Ainda conseguindo, de repente, repassar nos contratos grande parte dos ajustes por IGP-M, sem grandes dificuldades. Vamos ver como é que esse repasse continua nos próximos períodos. Mas não estou propriamente preocupado com isso. O andamento das aquisições de Land Bank na tela. E aí, na sequência, a gente já vê o ABL total da Log, a possível evolução desse já em construção e o potencial que ela tem se tudo aquilo que de fato está planejado for levado a cabo. Então, a gente vê que pode aumentar muito, muito agressivamente o tamanho da operação, da área bruta alocável. E com isso daí, a gente tem um crescimento engatilhado já. A localização geográfica na tela para dar um pouco mais de cor para a operação, para ter um entendimento melhor de onde é que ela está posicionando no Brasil, eu vejo como muito positivo esse possível potencial crescimento do ABL, especialmente com uma vacância controlada em 3,5%, como a gente pode ver, uma queda versus 4,5% que tinha no período passado, no segundo trimestre de 2020. O cronograma de vencimento dos contratos de locação, 73,3% acima de 12 meses. Então, algo que a gente não tem que se preocupar. E além disso, a demonstração consistente da capacidade da empresa em renegociar e realocar espaço sem muito tempo de espera, sem um espaço muito grande entre o final do contrato e uma nova locação. E na de implência, que é outro ponto positivo em 0,3%, continua em níveis ridiculamente muito baixos. A base de cliente é bem diversificada também para dar uma cura a mais ainda na operação. Hoje, bem vinculada a e-commerce, 46%. Eu não vejo como problemático isso porque e-commerce não é, na minha visão, uma fase, mas sim o novo normal. Acho que o mundo deve continuar muito guiado por e-commerce. Então, eu não acho que isso vai trazer nenhum dano de estar tão centralizado, vinculado com operações de e-commerce. O due diligence, mais do mesmo, consistência no resultado operacional, a gente vê receita operacional líquida com crescimento de 11,4%. O ebítida proveniente de atividade de locação, por quê? Porque eu não quero algo que seja marcado por pontualidade de uma questão ou outra, ou por reavaliação de ativo, ou qualquer coisa do gênero. Então, tem um crescimento de módico, os 3%, o que faz com que a margem sofra. É óbvio, a gente tem um crescimento maior da receita operacional líquida. A margem nada mais é do quanto da receita operacional líquida foi transformada em ebítida. A gente tem aí uma queda da margem de 75,4%, ainda assim muito parruda, mesmo sendo uma queda versus 81,5% no mesmo período do ano passado. Não me preocupa. Já o FFO, o Funds from Operations, a forma que a gente tem de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação, gestão de patrimônio de locação e propriedade, a gente tem ali que ele, tanto o FFO quanto o lucro líquido, continuam crescendo agressivamente. O FFO, 51,5%, indo de uma margem de 47,4% no mesmo período do ano passado para 64,4%. Então, bem positivo o crescimento, assim como o lucro líquido, que cresce 52,1%, indo de 46,8% de margem no mesmo período do ano passado para 63,9%. Nesse período super positivo, claramente um resultado muito positivo, não exige muito da gente ver que esse resultado foi claramente positivo. A alavancagem controlada e alinhada com a estratégia de crescimento, isso porque a gente tem ela ali não só num momento de expansão da empresa, mas também suportada pelo Euro on Cost, que nada mais é do que o custo do endividamento para a construção de novos imóveis, para a construção de novas propriedades versus o ganho que eu tenho com aquela propriedade, aquilo ali dá um spread considerável para a empresa que justamente estimula ela a alavancar de eterno. Ainda assim, ela se vê com dívida líquida sobre EBITDA controlada em 1,3 vezes e dívida líquida sobre PL controlado em 4,6%. Então, nada preocupante, só algo que a gente tem que olhar de vez em quando, mas de verdade me preocupa zero. A operação indo muito bem, crescendo muito positivamente, com potencial gigantesco de expansão. A minha posição está aqui do lado, estou muito feliz com a operação, vou levar por um bom tempo ainda, não penso em me desfazer, no-brainer. O investimento, como eu disse, feijão com arroz, previsível e consistente, o que é positivo. Eu não quero emoção, não estou buscando emoção no investimento, estou buscando justamente aquela consistência do resultado, que é o que me dá uma capacidade de previsibilidade boa de onde está indo a operação como um todo. gestão com ótimo planejamento e com boa execução, a empresa preparada novamente para tirar proveito. Paulatinamente, a gente está vendo justamente com aquele pivoting, com aquele direcionamento para o e-commerce, ali que a empresa, de fato, se adaptando e tirando o máximo de proveito possível, a longo prazo muito positivo, com muito espaço para crescimento. Muito feliz com a operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema de responder qualquer dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço para todo mundo.